Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma sexta-feira, são 23 de Fevereiro. Eu trabalhei hoje só meio-dia, são agora... Olha só agora... São agora meio-dia e 25. Eu só trabalhei metade do dia hoje, tirei metade de férias, porque aqui, essa semana, estão as meninas de férias, elas têm sempre uma semana de férias em Fevereiro e hoje terei meio-dia que é para estar com a Nicola, então vai ser um dia só para mim e para ela. Nós vamos agora ao centro, vamos dar uma volta, como já vos disse, queria ir muito a primarco. Vamos para a primarco, vamos comer fora, ou vai ser só o dia eu e ela. Eu nem sei como é que eu vou chamar esse título, será eu e ela? Estou a brincar. E é isso pessoal, acompanhe-nos aqui nesse vlog. Antes de irmos para esse vídeo, vou-te pedir, deixas o teu like, é muito importante aqui para o canal. Subscrever, convido a fazer, se és novo aqui, se és mesmo, é muito obrigada. Se estás a chegar agora, seja muito bem-vindo. Comentar em baixo, que eu gosto muito de ver os seus comentários pessoal. Eu não tenho conseguido responder a tempo real, mas eu vou respondendo aos poucos. Desculpa, está aqui, essa ambientadora caiu. Está caindo, caiu. Eu vou respondendo aos poucos. Mas deixo sempre lá um coraçãozinho, deixo sempre um coraçãozinho, para vocês saberem que eu li o vosso comentário. E é isso, estamos então aqui a chegar agora no centro. Desculpa pessoal, está aqui o meu, que coisa caíra. Por assim. E é, estamos agora aqui a chegar no centro. E depois pessoal, vamos ir fazer compras para casa de comida. Não sei se faço já hoje, se faço amanhã, ainda não sei, vai depender do nosso dia. Pronto, vamos querer ir para a primária, ver o que é que elas lá tem assim de decoração para Páscoa. É isso, eu estou gravando uma tela nova pessoal, às vezes olho para ali, às vezes olho para cá. Não sei onde é que eu tenho que olhar às vezes, porque olho para mim, não é? É isso. É isso, acompanhe-nos aqui nesse dia e bora lá com a lógica. É isso, acompanhe-nos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto é isso? R$12. Eles só tem um. Ou talvez, não tem parte disso. Olha esse. Eu tenho um? Oh, eu tenho um grande. Mas não assim. Eu sei, mais bonita do que isso. Olha esse. R$6. Nicole, vou pegar isso. Porque acho que é o último. É azul. Eu sei. Eu sei. Olha esse. Não pode pegar isso aqui. E tem a ver. E tem a ver. Parece legal. Eu amo isso. Vamos lá. Eles têm esse também. Então, qual você prefer? Esse? R$3. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí pessoal, já fomos as compras, vamos agora aqui a um restaurante, uma hamburgaria que chama-se Wendy's, que é muito famosa na América, vamos agora aqui no estante de comer e bora lá conosco! E aí pessoal, acabamos de chegar a casa, são agora 19, quase 19h30, já tivemos um acidente na estrada e demoramos muito tempo para chegar, mas amém! Depois de termos ido ali a comer os hamburgueres, estava muito bom, aquilo é novo, aquilo é uma casa americana, é muito famosa na América, a Wendy's, é muito famosa nos Estados Unidos, mas desculpa, assisti-me com o bichinho da Nicole, acordou! E pronto, nós depois então passámos na Primark, passámos no centro comercial, entrei na Tiger e depois fui a uma loja que vendem coisinhas assim, produtos reciclados, comprei duas coisinhas muito lindas, acho que foi só isso, passei só nestes três sítios, depois aí fomos comer, não deu para gravar tudo, a gente passeou pelo centro comercial, passei pela Roma e não deu para gravar tudo, porque tinha muita gente, muita gente, não esperava até tanta gente, por isso é que eu fui sair mais cheio do trabalho para aproveitar, estava mesmo muita confusão na rua hoje, como aqui estão de férias, é o último dia de férias, hoje, se bem que tem o fim de semana, mas o pessoal hoje resolveu sair de casa, e pronto, vou então mostrar-vos o que eu trouxe primeiro da Primark, aqui então, saco da Primark, esse é o saco da Tiger, então na Primark, eu encontrei esse individual, então quanto feito, encontrei aqui esses individuais, que eu comprei dois conjuntos, comprei dois, porque eles só vêm quatro, então comprei dois, tem oito pinks, custou cada um 3,50 libras, a Primark está um pouco, eu não vou dizer que eles estão caros, mas está muita coisa lá, que agora está muito caro, antigamente compravam-se com 1 euro e meio aquelas decorações, as velas, 2 libras, no máximo agora mais 3 libras, então trouxe dois destes individuais, ficou por 3,50 cada um, dá agora para essa época da primavera, para usar na época da primavera, são pequenitos, mas dá jeito, pronto, depois trouxe aqui esse prato, que é um coelho, formato de coelho, esse prato foi um pouco caro pessoal, custou 5 libras, ele foi um pouco caro, ele dá para fazer tanto para pôr numa mesa, também dá para fazer decoração, por aqui, eu até comprei uma, trouxe aqui essa jarra com orquídeas rosa, que eu estou assim a fazer um teste, por aqui assim, nesse prato, depois vou ver quando for fazer decoração, só custou 6 libras, também achei super caro, sim 6 libras, também achei assim caro, mas pronto, é, os preços de agora, né, eu também gostei dessa, dessa, dessas, dessas arrinhas, eles tinham de outra cor, mas eu gostei desse pinkzinho, e assim, eu não sou muito amiga do pink, mas eles tentam gostar dos pinks, né, porque as coisas assim, estão muito bonitas, ainda da Primark, trouxe essa vela, muito linda, ela custou 3 libras pessoal, super cara, as velas estavam a 2 libras, não vou dizer que é super cara, mas pronto, então, hum, cheira muito bem, acho que cheira, Nicole, try, diz aqui, ah, peach, sweet peach, yeah, cheira péssico, cheira mesmo muito bem, muito linda, a Nicole vai me ajudar aqui, depois trouxe essa de vanila e rosa, também, muito gira, gostei muito desta, deixa eu ver como é que ela rola, é, não cheira assim muito bem, mas gostei dela por causa do, eu acabei de nem encher as velas lá, foi mesmo por causa do formato delas, que elas têm a mesma cor, vocês podem ver, eu quero fazer assim uma decoração, é, um prato, qualquer coisa, dá para combinar os dois, e essa vela, cada uma custou 3 libras, é, é, vanilla and rose, yeah, vanilla and rose, é, depois trouxe lá, esse, o gnome, e essa, 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 essa coelhinho, ou coelhinho, muito giro, dá para pôr aí, em cima da lareira, vai ficar muito giro, então trouxe um de cada, ele também foi, 3 libras cada um, só foi tudo 3 libras, acho que eu fui à loja das 3 libras, custou 3 libras cada um, é, gostei mesmo muito, vou pôr ali na, na minha decoração, na, em cima da, lareira, fica muito, muito giro, ansiosa, vou pôr ali na, na Primarca, isso foi, foi, foi o que eu comprei na Primarca, foi essas, e depois, eu passei na loja de 1 libra, que já não é 1 libra não é, eles chamam né, 1 pound shop, mas já não é 1 pound shop, temos enganado 1 libra lá, comprei lá 2 coelhinhos, eles são bem frágeis, e acho que ela custou 2 libras cada um, esta aqui, olha, Vem assim, ele segura o ovo em gold E este segura a cenoura em gold Tinha lá um outro que segurava O que é que segurava a Nicole? Uma flor Não gostei muito Então feria este aqui A cenoura e o gold Ficou 2 libras cada um Ela é super frágil pessoal, mesmo frágil Mas pronto, pelo preço, vocês viram Ficou assim mais baritinho Essas foram as compras que eu fiz na Primark Ah Nicole, queres tu mostrar? Sim A Nicole comprou aqui essas botinhas, essas chapatilhas Na Primark Elas ficaram por 14 libras A Primark tem sapatos super baratos para criança A maior parte das chapatilhas dela nós compramos lá Tem assim, sapatilhas bonitas Bem menina E ela gostou, tem assim essa borboleta E ela gostou muito e ficaram 14 libras Achei um bom preço para sapato criança Achei um bom preço E a qualidade deles não é má Eu compro muitos tênis lá e a qualidade não é má Eu depois passei numa loja, que eu já nem lembro o nome Da loja, que é uma loja também que eu gosto muito É... acho que chama-se... Não interessa, não lembro mais o nome É... depois eu passei lá nessa loja Vendem coisas muito lindas E depois ponho uma imagem aqui da loja Acho que eu cheguei a filmar a parte do nome da loja Depois eu ponho se eu tiver filmado Comprei aqui esses porta velas muito lindos E isso é como se fosse um ovo partido Vocês podem ver o formato dela É um ovo partido É para pôr vela para pôr assim na mesa Em pinca também Eu também estou a gostar muito dos pincos Assim, então uns pincos muito bonitos, muito clarinhos E vai ficar super giro assim numa mesa posta Pronto, trouxe dois desses E eu acho que cada um deles custou duas libras Né, Nicole? Acho que foi duas libras cada um destes Pronto, e é pessoal Depois lá na taiga Eu trouxe esses guardanapos assim Mentiros, vou fazer uma mesa posta E tinha lá o conjunto dos copos E então Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí Deixa eu focar Pronto, trouxe esses copos assim Olha, muito lindos Assim com flores Trouxe seis copos destes E trouxe os guardanapos E trouxemos uma jarra Que a Nicole até quis trazer essa jarra Para pôr sumo Sim, para pôr na mesa também Muito gira Esses copos custou cada um Acho que foram duas libras e meio Ou três libras, não me lembro Não, foi cada um três libras esses copos E essa jarra custou dez libras Ela é muito linda Para pôr assim sumo na mesa Muito gira Olha, também aqui assim um buraquinho Para passar o Não precisa tirar a tampa nem nada É mesmo muito gira Pronto, essa jarra ficou por dez libras E cada copo ficou por três Acho que dois e meio, pessoal Eu tenho que chocar o recibo E pronto Comprei seis copos destes aqui E eu gostei Depois vem então assim Os guardanapinhos Para fazer assim uma mesa posta Com estas cores Fica muito, muito gira Eu acho que foi só isso Que a gente comprou Foi só isso Já foi muita coisa Pronto, essas foram as nossas comprinhas Lá na cidade Porque assim Eu já não compro Eu tinha lá loja de roupas E se eu não compro roupa Eu digo a Nicole Prefiro comprar Se não der nem vinte libras Para comprar uma t-shirt Eu prefiro comprar coisinhas para casa Porque eu não tenho necessidade Tenho muita roupa que não uso Nem metade, pessoal Nem metade mesmo Então não tenho necessidade Às vezes compro Preciso de uma t-shirt Ou uma camisola Assim para o trabalho Se tiver que substituir Eu compro Mas não tenho necessidade Nem de roupa Nem de sapatos Nem de carteiras Porque eu tenho muita coisa E não uso mesmo quase nada E pronto É isso, pessoal Esse foi o nosso Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De passear conosco Virem um pouco da nossa Da cidade onde a gente mora Que fica no centro da Inglaterra Aqui chama-se É o coração da Inglaterra Que é no East Midlands Que chama-se Darby Ela é considerada O coração da Inglaterra E eu gosto muito de viver aqui Nessa cidade Gosto mesmo muito É uma cidade pequena Conjegante E tem de tudo E depois fica próximo De outras cidades Fica próximo de Manchester Fica próximo de Birmingham Leicester E Nottingham Fica sempre próximo De várias cidades Para a gente viajar Em muito pouco tempo Então gosto muito Dessa cidade Porque ela está centralizada E depois Há muita coisa aqui ao lado À volta Muita coisa à volta E só estirei o dia Para mim e para Nicole Não é Nini? Tiramos o dia Para nós as duas Uma vez que Ela teve férias Essa semana E não foi para o lado nenhum Tirando a quarta-feira Que ela foi a um A um Foi um Como é que se diz? É um Uma play Um play Foi Ah, pessoal Desculpa Esqueci-me É aquelas casas Que tem Aqueles insufláveis Os brinquedos Depois de me estarem ali A brincar Ela esteve lá A tarde toda Depois também passei por lá E pronto Foi só o único dia Que ela saiu E E depois aproveitei Então hoje Como eu não sei O fim de semana É muito difícil Eu ir assim para o centro Fica muita confusão Muito tráfico Então prefiro ir Durante a semana Aproveite então Sair mais cedo do trabalho Levei ela Onde estamos as duas Para não fazer só o mesmo dia Eu e ela E pronto Eu já não vou gravar nada hoje Nem vou fazer jantar Tem resto de comida Eu já disse a Nicole Vamos chegar Vamos pôr o pijama E ficar aí no sofá A ver filme A descansar-se a sexta-feira Dormo-se um bocadinho Até tarde E pronto Vou então arrumar essas coisinhas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Escrevam aí embaixo O que é que acharam Estou quase a fazer A minha decoração da Páscoa No próximo fim de semana Já começo É preparar as coisinhas Para a Páscoa Fazer aqui a decoração Não vejo a hora Essas coisas São as coisas Muito lindas Muito lindas mesmo Apaixonei-me por isto aqui Apaixonei-me por isto Muito giro Mesmo assim Para pôr por cima Assim de uma jarrinha Fica muito lindo Muito lindo mesmo Vocês podem ver Quando eu for fazer A minha decoração Ainda tenho coisitas Do ano passado E do ano antepassado Porque assim Eu vou comprando Pouquinha coisa Vocês viram Eu comprei muito pouquinha coisa Agora para a Páscoa E eu comprei mais coisas De primavera Porque assim A Páscoa É um mês Um mês Depois da primavera Vai até junho São três meses de primavera E então a primavera Vou deixar as coisas assim De primavera mais tempo Porque são cores Néutras Cores vivo Cores neutras Coisas assim Do mesmo Que dão vida E então vou deixar por mais tempo Até mesmo se calhar o verão Até o outono Porque assim Não há decoração do verão Então essa é uma decoração Que entra a primavera Depois entra o verão E eu vou deixar A única coisa que eu vou remover São mesmo os coelhinhos Assim coisinhas da Páscoa Que eu vou remover Mas as coisinhas assim De primavera Vou deixar ficar Até o outono E é isso São Esse foi o vídeo de hoje Queria mandar muitos vistos Para vocês Obrigada pelos seus comentários Obrigada por me acompanhar E que estarem sempre aqui presentes É isso Sejam todos bem-vindos Os que acabaram de chegar Aqui no canal Tem entrado pessoas Aos poucos Mas tem entrado Partilhem o vídeo Ou esse canal Nas vossas redes Sejam os vossos amigos Partilhem com quem vocês quiserem Para ajudar o canal No outro canal De receitas Estamos quase a chegar Aos mil inscritos Falta mesmo muito pouco Umas trinta e poucas pessoas Estamos a chegar Aos mil inscritos Todos os dias Também tem entrado muita gente Naquele canal Eu estou muito feliz Tem feito Fiz agora Fiz uma receita Depois vocês vão lá ver Que foram os bolinhos Da Moricanela Ficaram muito bons Muito boas mesmo Eu já fiz essa receita Aqui no canal Vou deixar o link aqui Já fiz aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição desse vídeo Para quem quer fazer Para quem não viu esse vídeo Já fiz aqui Ficaram mesmo muito bons E é só Esse foi o vídeo de hoje Um bom fim de semana Para vocês Que eu não sei Se esse vídeo sairá Hoje é sexta-feira O vídeo tinha que sair hoje Não tem vídeo para sexta-feira Eu não sei se sairá No fim de semana Ou se sairá na segunda-feira Mas olha Um bom fim de semana Se não Uma boa semana para vocês Um beijo Super grande Nos vossos corações E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau